Música Vai que começa Começa daquele jeito Eu quero ver, eu quero ver Eu sou máfia, ele é aldeia, pode crer Você é máfia, eu aldeia, sou mais aldeia que você Entendeu? Que eu explico mais de uma vez Tá ligado que o verso é pesado, agora eu explico pra vocês Meu mano, que eu te passo, agora acostuma Tô trampando na aldeia, dando a vez Você tem uma, tá ligado? Que eu feito fadiga Agora você tá lascado e eu compro a sua briga Você é MC de batalha? Eu nem ligo Com essas bochechas, é uma manzora bom E te ligo, sacou? Que o bagulho é louco? Isso daqui é muito louco Você passa sufoco, se fosse maquete, subia pro topo Aê! 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 Ele fala de máfia, mas é um menino Cê não é mafioso, L.C. é o patino Cê entendeu? Que parta é o momento Você não ganhou, eu que fui campeão na edição 35 Seu poxa, você não tava, tava trampando com o rap Que a barulha L.C. chega de chavano Porque você é um moroca Deixa eu falar, deixa eu falar pro cê Então toma essa derrota Fazendo sempre o rap nacional Minha levada é o L.C. A minha referência é o Mano Prau Cê não é racionais e não é racional Por isso eu te quebro, isso é rap nacional Eu não falei que ia ser pesado Para o do proclimato matar tu! Para o do proclimato é a L.C. E a L.C. começa, vai que vai! Aê! Satisfação! Troca o beat! Aê! Satisfação! Aê! Satisfação! Aê! Aê! Conheço um cara que é da noite Da madrugada Que é foda da escrit E arrebenta na escrofizada Cê entendeu? Suave true Não é gelo memo Mas eu chego finge como um ice blue Cê tá ligado? Esse é meu termo Tipo racionais Você é sobrevivente Sou do inferno Seu troca Cê entendeu? Eu sou tipo Ed-Hop Sempre representa No verdadeiro hip-hop Que ostenta Alimenta Meu sonho Cê é uma letra E nessa porra Eu te componho Seu trouxa Isso é poesia de verdade Fala que não representa Não tem a humildade Eu represento mesmo Pode falar Porque você não tiver Eu vou quebrar pra dar lá pra representar Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Que fosse Você me compõe Sua derrota é loatura Pode até me compor Mas cê não passa de rastura Sacou? E eu chego por aqui Meu mano E aqui o Bert é louco O instinto é suburbano Ele rima tipo um emicida Pode crer O estranho meu mano É que a conduta é de negra Rê Sacou? Que você não arruma nada Tá ligado que a rima arte é bem elaborada Mano, eu faço o rap com zelo Suas letras é mais falsa do que o teu cabelo Sacou? E você não arruma nada, irmão E a sua cara hoje acaba no chão Entendeu, meu parceiro? Que meu verso é show Meu flow, a sua cara vai no chão E a sua cabeça eu faço gol Terceiro, 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 terceiro Pediu terceiro, hein, família Calma aí Bote, bota, dança, Anornaudita, tu começa Eu quero ver, eu quero ver Eu, 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 eu Tá ligado que aqui eu não fadigo É LC Viver pra você é loucura batalhar comigo Tem que eu, parceiro, que o bagulho é sem zelo Tá com MC MC, tá com teu pesadelo Aê, aê, é desse jeito, é desse jeito mesmo, certo? É tipo MC, tá, a rima é verdadeira Minha conduta é de MC, tá, D.I. de Rafa Moreira É boa mesmo, você é pop Não é gramaster flash Pois corre, não representa o hip hop É desse jeito, certo mesmo? Não, não, meu aliado Você travou na batalha Então, desse jeito, é errado Sabe por que eu chego por aqui Cê tá enjola Cada letra que eu chego mandando Você vai notando que é uma aula Cê tá ligado onde você mora agora? Né, Rafa? É Michael Jackson Essa aqui é minha thriller sonora Não, trouxa Cê tá ligado É ser preconceito Cê é condomínio Minha filha, a senhora é do queijo A sua mulher pode ser meu parceiro É que eu sou rapta Cê não passa de meteoro Passageiro Tem que ter o meu mano Que é tipo assim Eu vou andar no cartão do milanço E eu vou notar do que você aprendi Não é passageiro Eu sigo nessa improvisação Sou uma estrela Senta bem-vinda a minha constelação Cê entendeu? Eu mando bem Um beatbox Referência Porque eu te bato também Chega de raça Da Rusei Seu vacilão Você é passageiro E essa noite eu explodo Teu avião Sabe por Meu puta que o bagulho é muito louco Olha a cara do gordinho Muita pasta é o nosso corpo Cê tá ligado que eu chego no fim Na sua camisa tem crônica Mas nunca vai ter igual hoje Cê tá ligado Meu mano eu rima até amanhã Eu subo igual a Bianca Você cai igual a Dan Parulho brasileiro do TATU Parulho brasileiro do TATU Parulho brasileiro do TATU Só pra confirmar TATU É TATU É TATU Parulho brasileiro do TATU Por la MINDA